A torcida alvinegra também está feliz, Dadá, e também está em festa. Elias chegou para a alegria do Seu Laerte, que até deu entrevista, de novo. Seu Laerte, firme e forte, como sempre, feliz. Feliz da vida, graças a Deus. Quem está chegando aí, Seu Laerte? Sou Elias, doutor Elias. Doutor? Já virou doutor? Já, já, doutor Elias. É ele que vai resolver o problema do gado? Não é o problema. Bototes, e essa contratação aí, Elias, é uma boa? Nossa, não poderia ter um nome melhor. A gente estava pensando de volante e não teria um nome melhor. O Elias chegou, nome da Seleção Brasileira, chegou para ajustar o grupo ali. Acho que com esse ano o Atlético vai ser campeão de tudo que vier aí. Joel, Elias, é uma boa mesmo assim, a ponto de você vir aqui buscar o jogador? Com certeza, né? Nós viemos aqui para carregar o Elias e mostrar a força da torcida e a força do Atlético Mineiro. E aí está a contratação mais esperada do Atlético na temporada. Está chegando o Elias e a gente vai tentar, claro, dar uma palavrinha com ele, o que vai ser provavelmente muito difícil, recepcionado por alguns torcedores. Olha, feliz, né? São o terceiro clube, os dois que eu estive antes, fui muito feliz, ganhei títulos e espero confirmar isso aqui. Acho que é um grande clube, com um projeto muito ambicioso e espero ser vencedor como fui nos outros. Esperava já essa recepção, todo mundo te esperando mesmo. O pessoal fala que essa torcida é apaixonada, é fanástica. Galo, é galo! Fala, é galo! É galo, é galo! A gente espera retribuir a confiança deles e eu ganho no futebol. Os braços da galera, quando você acha que vai poder jogar? Olha, eu estou em ritmo, é o mais rápido possível. Claro que tem todo o protocolo para ser seguido e espero estar à disposição do Roger, é o mais rápido possível. Pois é, Dario, o que você tem a dizer do Elias? Confiante? O que eu tenho a dizer? Campeão da Copa do Brasil, brasileiro e adjacências. Com Flamengo e com Corinthians, é isso? Corinthians, aonde pega? Agora, tem uma coisa que deixa o Dadá feliz, a raça do moço. Ei, profissional, chega junto, esse moço vai arrebentar. Agora o Dadá está feliz. Esse é volante mesmo. Mas esse não é um jogador para buscar no aeroporto? Tinha pouca gente, Dadá? Não, o pessoal não tinha tomado conhecimento, mas não tem problema não. Elias, fica tranquilo, nós confiamos em você. Aí eu pergunto, Dadá, Elias chegou, se diz pronto para jogar, isso é bom, né? E é a cereja do bolo do time do Galo para este ano? Com certeza. O que ele jogou no Corinthians e no Flamengo, tomara que se ele jogar 10% no Atlético, já dá para ser campeão brasileiro e Copa do Brasil. Ele não vem bem lá de Portugal, o time dele não estava bem. Agora, é um jogador de qualidade, porque ele marca muito bem, né, Dadá? E sai para o ataque. Faz gols, já fez gols importantes, acho que foi contra o Cruzeiro, né? Cruzeiro? Quem tirou o Cruzeiro de algum campeonato aí, o que você tem com isso? 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 Fofoqueiro. Então, é um jogador que deve acrescentar muito ao time do Atlético. Queria pedir ao Elias para fazer o gol vibrantinho. Não, não, não. As jogadas vibrantinhas. Pelo amor de Deus, porque vai dar tudo certo. Acho que você vai guardar esse gol vibrantinho para o próximo assunto. Quer ver por quê? Olha só.